Gente, a próxima coleção que nós vamos ver é aqui na Senhá, vamos ver o que chegou, né, de coleção nova da Primavera-Verão. Vamos ver se já tem alguma coisa, tô bem curiosa. Vamos lá! E se vocês querem participar do meu dia a dia, é só vocês me seguirem aqui no Instagram, que é arroba super antenado original. Aqui eu posto todas as fotos dos looks dos provadores, mas também fotos de looks reais e um pouquinho do meu dia a dia. Então, tem bastante conteúdo aqui. E nos histories, eu sempre tô postando novidades aqui pra vocês, inclusive o último vídeo, gente. Olha só, agora eu já tenho um link arrastável que você clica pra cima, ele já aparece aqui pra vocês, o último vídeo. Aí vocês tocam, além de estar pra cima, vocês vão clicar aqui em cima, ó, pra aparecer Sálidas Áreas, vai ter o título, né, do vídeo. Tem essa setinha pra baixo, onde você clica e vai aparecer esse link aqui. Clicando nesse link, ele vai direto pro canal do YouTube. Aí vocês conseguem assistir no próprio celular de vocês o último vídeo em primeira mão, gente. Fantástico! Ó, rolando o último vídeo, né? E se você for na última foto, colocar a hashtag, vim do canal, eu vou te stalkear totalmente, vou curtir sua foto, vou fazer um comentário. E se eu gostar do seu perfil, eu vou te seguir de volta. Então, comenta aí, vim do canal. Gente, já estou aqui no provador da C&A e eu trouxe tudo o que é de novidade agora, da primavera, verão, pro provador. Esqueci um pouco a parte de outono e inverno, porque tem muita coisa ainda de outono e inverno aqui na C&A, mas eu quis trazer só a novidade mesmo da nova coleção. Agora eu vou começar a compor os looks pra vocês. Então, vamos para o primeiro look, até na luz. Eu peguei uma blusa, que é nesse xadrez gridi, que, gente, pra vocês verem que eu não estou mentindo, né? Esse xadrez gridi, eu já vi ele na Renner e aqui na C&A. E eu já falei no vídeo de tendências de inverno, nas peças de outono e inverno, que vão se arrastar pra primavera e verão. E nesse vídeo eu falo muito do xadrez gridi. Então, eu vou deixar aqui no e-card um vídeo da tendência de outono e inverno, pra vocês conferirem que muitas peças, provavelmente, vocês terão no guarda-roupa e vocês poderão trazer agora pra primavera e verão, que vão estar em alta. E gridi, que é esse xadrez grande, é uma delas, gente. É uma das tendências muito fortes agora na estação. Nós estamos vendo agora, na short fashion, nessa cor mais tradicional. Mas ele vai vir colorido também, pelo menos é uma promessa que tem lá fora, né? De trazer os coloridos pra cá. E eu confuso com essa calça, terracota, que essa cor continua. É uma cor do outono e inverno, que com certeza continua. Eu também falo no vídeo de tendências de outono e inverno, que as cores terracota, os beijos, os terrosos, continuam, gente. Então, se vocês comprarem, vestiram no outono e inverno, vocês vão estar felizes porque vão poder utilizar agora na primavera e verão também. Então, essa calça aqui é uma calça de alfaiataria. Tem essas bolsas aqui laterais, ó. Ela é de zíper aqui. Não, 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 gente. Ela não é de zíper, não. Ela imita o zíper, mas ela não tem zíper nem botão. Ela tem elástico aqui. Então, ela é de subir, simplesmente assim. Super fácil, né? O tecido dela... Quase um crepezinho, sabe? Não sei nem ficar com o tecido que é. E ela... Olha, o comprimento dela é um comprimento que vai no tornozelo, gente. Ela é meio soltinha embaixo. Vou mostrar atrás pra vocês. Ela foi um pouco justa, né? No quadril do bumbum. Marcou bastante, então não gostei muito. Mas ela tem um modelo soltinho embaixo, ó. Ela fica assim, tá bom? Vamos ver o próximo look. Esse look é tanado, é um look bem socialzinho que eu peguei aqui no Ceiaque. Achei bem bacana pra compor. É uma camisa básica, branca, gente. Com esses dois bolsos aqui na frente. Achei o tecido dela uma delícia, sabe? Parece um crepezinho, assim. Ele é um off-white. Tipo, ele é aquele branco, branco, né? E eu compus com essa calça aqui. Só que eu peguei ela com um zíper que não sobe. Tipo, tô estourado o zíper, gente. E aí, eu nem vou incomodar a moça pra trazer outro tamanho, outra numeração. Coloquei ela assim e vou mostrar pra vocês. Ela é uma... Ela é curta, né? Tipo, ela é uma capri. Uma calça socialzinha capri. Ela tem essa... Tipo, não é um laço, né? É um tecido aqui que transpassa aqui. E aí tem esse... É... Cintinho aqui. Com essa fivela. Que é casca de tartaruga e continua super. Ó, aqui seria o zíper dela. Mas ele não sobe, gente. Ele até... Ele daria pra fechar se ele subisse. Mas acho que tá estragado. Então eu não vou forçar, né? Pra não estragar mais ainda a peça. Mas ela ficaria assim, ó, fechada, gente. Eu achei muito linda essa calça. Muito linda mesmo. Achei ela super usável, sabe? Pro dia a dia, pro trabalho. Pra sair também. Acho que fica legal com essa camisa branca. Mas combina com qualquer outra cor de camisa também. Eu achei um look muito bonito, sabe? E muito fácil de usar, né? Preto com branco, não tem segredo. E agora nós vamos para o próximo look. Gente, esse look eu achei uma gracinha. Essa blusa, ela ainda tá na promoção. Então, ó, tá remarcada. E achei ela muito gostosinha pro verão, ó. Ela é regatinha. Tem essa golinha que eu acho uma graça. O tecido dele é meio setinado, gente. É uma delícia. Eu amei essa blusa aqui. Eu compus com essa calça em vestir. Entra ano e sai ano e o vestir sempre volta, né? Porém, a tendência desse ano não é bem esse vestir pequenininho, não. Esse é um vestir maior, bem grandão. Nas cores bem clarinha, quase desbotada. Mas como eu vi essa calça em vestir, eu não pude deixar de trazer pro provador. Porque independente se for tendência ou não, eu acho linda. E eu achei confuso um look bem bacana com essa blusa. Acho que ficou um look show, né? O que vocês acham? Olha que graça. Se dobrar a barriga italiana na calça, fica mais bonita ainda com essa blusa. Eu achei um lookzinho super usável agora pra primavera e verão. Porque é bem fresquinho. Mas é super bonitinho ao mesmo tempo, olha. Vou mostrar atrás. Olha como eu deixo o corpo bonito, gente. Ai, eu amo essa blusa com bolinha assim, ó. Uma graça, né? Achei lindo. Achei saindo aqui do 100 A. Na 100 A, tivemos poucas peças. Então, eu vou dar minhas condicionações, né? Mas aqui eu provei que eu gostei muito pra caramba. Vai calça em vestir, com aquela blusa preta que tá na promoção ainda. Eu achei que vale super a pena as duas peças. O vestir porque eu gosto e o ir e mexe é uma tendência, é um clássico. E a blusa preta, porque não tem erro, né? Então, essas duas peças eu achei lindas. O conjunto ficou maravilhoso e eu amei. Agora, vou fazer outra loja. E nós viemos daqui a pouco. Estamos aqui na Rene. Peguei bastante peças, gente, da coleção. E vamos começar com o porco. Porque eu estou super curiosa, gente, pra ver como vai ficar no corpo. Conta nada, vamos para o primeiro look, gente. Ele é lindo. O que é essa camisa, gente? Ela vem com muita tendência, muita informação de moda nela. Que é esse decote em V, gente. Os decotes estarão em alta agora na primavera e verão. V, decote quadrado, decote coração. Gente, vai estar muito em alta. E esse corte assimétrico da blusa com esses botões totalmente diferente uns dos outros, ó. Vocês podem ver que tanto o formato quanto a cor de cada um é diferente. Temos uma areia. Olha só, gente. Que lindo. Gente, o aviamento agora, nessa coleção, vai vir riquíssimo em detalhes diferentes. Todas as peças vão vir muito, assim, vão vir com muito aviamento, só que bem diferente. Tem esse estilo assim, ó. E os botões grandes, totalmente diferentes uns dos outros, até coloridos, estarão super em alta, gente. Aí ele tem esse babadinho também, que vem com tudo. E a manguinha, bufante. Olha que manga fofa, gente. E ele é a areia, que é uma das cores que estarão em alta, né? Porque faz parte da paleta do bege, essa areia, ó. Eu coloquei ele por fora e combinei com essa calça khaki, que é uma calça alfaiataria. Olha como que ela é. Ela tem essas bolsas laterais. E ela também tem um detalhe aí na costura, ó. Tá falando que o aviamento vem com tudo. Não sei se eu consigo mostrar. Ó, a costura dela é ponte aguda, gente. Muito linda. São uns detalhes, assim, bem diferentes mesmo, sabe? Que vai fazer toda a diferença nas peças. Essa calça, ela é curtinha. Ela é bem justa. E a cor é khaki, né? A blusa eu deixei soltinha, porque eu acho que fica mais bonita. Nasce e colocar por dentro também fica legal, entendeu? Olha só a proposta por dentro. Ficaria assim. Ficaria mais formalzinha também. Ficaria linda. Mas como tem esse babado muito delicado, a gente quis deixar por fora. Vou mostrar atrás pra vocês. Olha. A traje soltinha, ela esconde todo o bumbum, né? Se for por dentro, vai mostrar. Eu deixei uma graça. Agora, a calça, ela tem aqueles bolsos de alfaiataria atrás, ó. Dois bolsinhos. Essa calça veste super bem. Vai com outras camisarias, né? Com outras blusas de manga longa, vai super bem, gente. Ela é linda, ó. Agora vamos para o próximo look. Ontem, nada. Esse macacão, eu achei ele lindíssimo, gente. Lindo. A velu dele é bárbara. Só que eu peguei em tamanho G, porque não tinha ele. E eu queria experimentar de qualquer maneira, pra ver como ficava. Porque ele tem esse corte, gente, transversal. Transpé. Esse corte aqui, ó. Que eu acho lindo, lindo, lindo. Ele tá largo aqui, ó. E atrás, gente, aqui eu não conseguia botular. Porque é aqueles botões bem pequenininhos, sabe? Então eu não consegui. Gente, mas ele é muito lindo. Ele é lindíssimo. Até que o G daria em mim, sabe? Porque tá bem pouca coisa solta. Só que eu achei que o N ficaria melhor, né? Ele tá muito largo. Ele é um pantacor. Ele é todo preto e branco e cinza. Ele tem esse decote bem sensual aqui na frente. Ele tem esses decotes aqui nas laterais, que eu acho muito lindo. Deixar essa parte da cintura amostra. E atrás, gente. Os botões é complicado, mas vou tentar mostrar pra vocês atrás como que ele ficou. Porque é um macacão lindo, gente. Gente, tá frio. E aqui dentro do shopping tá calor. Tô suando. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, atrás ele ficaria assim, gente. Olha que lindo que ele fica no corpo. Ele valoriza muito, muito, muito o corpo, gente. Ai, eu amei esse macacão. Tinha ele muito lindo. Tudo bem que a cor não é a cor que eu gosto, não. Acho que é uma cor mais neutra. Ele todo branco, ele todo preto. Ou uma outra estampa. Eu acho que eu gostaria mais. Mas o modelo dele é incrível. É lindo, lindo, lindo. Gente, mais um detalhe que eu esqueci de falar. A manga. Tá vendo essa manga Flair 3 quartos? Vai, olha, todas as tendências. Todas as lojas. Zara, Renner. Na nova coleção, eu vi essa manga. Que é a Flair 3 quartos. Ou seja, vai ser super tendência agora na primavera e verão. E ela é linda, né? Ó, fica muito elegante, sabe? Eu amei esse macacão lindo, né? Vamos só na próxima luta. Não tem nada. Esse último look tá um luxo. Olha essa camisa, gente. Ó, pra chegar bem perto. Ela é creme, né? Ela tem um tecido crepe. O aviamento dela todo em dourado. Com esses botõezinhos bem delicadinhos. Tem esse bolso aqui, lateral. No punho dela também, o mesmo aviamento dourado. Que é super delicado, ó. Os dois punhos, né? Gente, ela é linda. Ela é uma camisa que vai com tudo, gente. Dá pra jogar até com calça jeans. Só que lembrando. Como o aviamento dela é dourado, tudo bem. Hoje a gente usa muito prata com dourado e tá tudo ok, ó. Tô usando a aliança de ouro, né? Tô usando meus anéis pratas. Meu brinco prateado. Ok combinar. Só que quando traz o aviamento na roupa, é legal pra ficar mais elegante. Vocês combinarem o mesmo tom de aviamento. Ou seja, se na camisa tiver dourado, coloca um cinto douradinho, uma calça com aviamento dourado. Vocês vão ver o que eu estou falando nesse look, como eu tenho razão. Ó, a camisa, ela tem o aviamento todo dourado. Ela é crepe, bem social. Coloquei com essa calça preta, no detalhe enclochar, né, na cintura, com ilhós e o aviamento dela é dourado. Agora, imagine se esse aviamento fosse prateado. Não ia ficar tão elegante quanto o dourado, porque o aviamento da camisa é dourado, gente. Então, tipo, se você respeitar o aviamento da roupa, vocês estarão elegantérrima em qualquer ocasião, gente. Olha que lindo! Todo aviamento da calça, ó, ele é em dourado. E aqui outro detalhe da calça. Além de o clochard, né, que é uma tendência forte, ele tem outra tendência que são as cordas, gente. Primavera, verão, terão muitos detalhes em cordas. Nas calças, nas camisas, nas blusas, nos vestidos, sandálias, sapatos, tudo com aviamento de cordas, sabe? É muito... vai estar muito in agora, na primavera, verão. E a calça não me deixa mentir, ó. Já veio da nova coleção. E olha que elegante que ficou essa calça com essa camisa, gente. Fala que não é elegância pura. Pura elegância, né? Só falta um escarpão aqui pra completar o look. Essa, eu vou mostrar ela por fora, essa blusa, porque ela já veio com nó. Ela é uma blusa com nó, mas eu quis colocar por dentro pra poder mostrar os detalhes da calça, né? Tipo, mostrar o clochard, o ilhó. Se eu colocasse o lacinho por fora, o nozinho dela, ia quebrar todo o encanto dessa calça. Mas eu vou mostrar agora atrás e depois eu mostro ela por fora. Olha, gente, atrás. Que elegância essa roupa, né? Olha. Olha como essa calça veste bem, gente. Cintura bem alta. Marca muito a cintura. Ela deixa a cintura bem fininha. Quadruzão, bonito. Ela alonga. Sabe aquela roupa, aquela peça que te alonga? Ela me deixou super alongada. Não me achou, né? É muito linda. Vou mostrar agora a blusa por fora, gente. Que é muito lindo lá. Olha. Ela já é aquela blusa que já vem com o nozinho. Pra vocês verem que os laços, né? É tendência também, ó. Que linda, né? E essa cor é muito delicada, gente. Eu amei. Vocês acharam desse último look? Eu gostei muito. E vocês? Gente, acabou a bateria no shopping. E eu não consegui gravar os meus favoritos da Renia. Então, eu tô gravando aqui em casa. Já tá quase toda desmontada. Já tirei a roupa. Só tô maquiada ainda, né? Então, meu favorito. Eu gostei muito na coleção da Renia. Só que as peças favoritas, gente, que eu amei. Foi pela calça. O cordão ilhós, que é super tendência agora. O cordão vem com tudo. Ilhós também. Então, é super atemporal. Super tendência. É uma alfaiataria. Ou seja, é um clássico. Amei aquela calça. Com aquela camisa branca. Mas é com qualquer outra camisa que tenha no guarda-roupa, né? E também amei aquele macacão, gente. Que corte lindo aquele macacão. E eu vou ficando por aqui, minhas lindas. Deixa aqui nos comentários quais foram os favoritos. Tantos da C&A, que vocês viram. E o da Renier. E agora eu vou começar uma maratona de vídeos, que a gente vai ter o VEDA. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha aqui. Compartilhe com as amigas. E até o próximo vídeo, minhas lindas. Um grande beijo. Bye, bye.